Um amigo meu acabou de achar um fake meu no Tinder. Mano, ele mandou um nude. Eu tô chocado, eu tô chocado. Gente, 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 olha só. Oi, tudo bem? Eu sou o Cleve Damas. Eu esqueci meu bordão. Os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias, mano. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Cleve Damas, mais um Mundo Paralelo. Gente, eu estou aqui de casa, de boas, e nisso um amigo meu acabou de me achar no Tinder. A me achar não, né? Achei um fake meu no Tinder. E deu match ainda, mano. A gente estava aqui de boas. Vizinho que ele começou a caçar uns machos do meu condomínio. Aí ele falou, Cleve, tem você aqui. Eu falei, mas eu não tô aí. Aí nisso ele mostrou, tem uma foto minha, ó, bonitinho lá na Tinder. Ele deu match e a pessoa tinha dado match nele. Então a gente vai conversar com o meu fake do Tinder agora. Pera aí, vamos arrumar a sua luz aqui. Porque o meio tem que ficar bom. Imagina se o fake ver depois desse vídeo. Nossa, ele vai se sentir muito trouxa, né? Ai, bem feito. Eita, calma. Arruma, arruma, arruma. Mas você tá feio, hein, bichinho? O fake vai olhar esse vídeo e falar, graças a Deus que eu não sou ele. Tão feio que esse bicho. Sem BB Cream na cara, sem Photoshop. Mas olha só. Eu acabei de chegar na academia, olha. Tô com roupa de academia. Mas achamos aqui, eu no Tinder. Olha, e mano, ele usou Clébio ainda. O Clébio também curtiu você. Ó, ó, ó. Dá pra ver minhas fotos, olha. Uma foto na Disney. Vamos ver se a pessoa sabe fazer um perfil que dê pra encantar os outros. Ó, Disney, Disney, Disney engaja, Disney engaja. Botou o quê? Uma foto biscoiteira. Biscoiteira, dá like, dá like. Aí botou eu de toalha aqui, ó. No, na sauna. Na sauna não. Na... Como é que chama esse negócio? No hotel. E botou uma cara fofinha, meiguinha, mostrando. Sou p***, mas também sou boyzinho. Ai, que delícia. Vamos lá. Say something knife. Tem tanto tempo que eu não uso Tinder. Aham. Oi. Eu não vou ser tão descarado, né? Vou conversar com uma pessoa normal. E, gente, o melhor foi que ele deu um match agorinha. Olha, foi o último match que ele deu. Então, provavelmente a pessoa tá online, né? Porque a gente deu um match agora e já começou a gravar esse vídeo. Vamos ver se tá online. Calma, eu tô ansioso. Oi, Kleber, me responde. Iaê. Respondeu, respondeu. Ó. Iaê. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou educado, né? Eu sou educado. Vai, Kleber. Ai, o que eu mais odeio de ficar gravando esse vídeo de Tinder é que eu tenho que ficar esperando os outros responderem. Ah, fica aqui olhando sem saber o que eu faço. Tudo. Ó, tá online. Tá online, tá tipo, tá caçando macho. Com a minha foto. Tudo. Nem pergunta com você sem educação. Tudo. É você. Respondeu. Pela menos, o Kleber é educado. Tô bem, também. É, fala de onde. Gente, eu tô namorando tem três anos. Já esqueci como que chega nos outros. Vou botar, quer tecer? Então, ansioso, que saco. Enquanto isso, vamos ver as outras conversas do meu amigo. O Alisson te respondeu. São Paulo, e você? Olha que coincidência. Co-e-e-cidência. Gente, eu tenho que confessar uma coisa. Eu nunca sei como escrever coincidência. Eu sou um bobo. Que coincidência. Eu também. Seu rosto não me é. Me é estranho. Meu Deus, quanto cachorro. Ó, agora eu falei que o rosto dele não me é estranho. Vou ver se ele vai falar que é youtuber ou não. Por quê? Porque ele não colocou que é youtuber na bio. Ô, cachorro. Tá brincando. Já ouvi isso. Mas, ouviu isso? Já ouviu isso? Já ouviu isso de onde, menina? Já ouvi isso. O seu também, não? Ô, Henrique, você tá mentindo com prostituição? Me conhece de onde? De onde, então? Ah, sei lá. Você frequenta balada? Não, o Henrique frequenta. Henrique, sim. Sou uma p***a. Você trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Eu quero que ele fale que é youtuber. Porque ele não falou que é youtuber na bio. Eu quero ver se ele tá realmente passando por mim. Ou tá querendo pegar pessoas que não me conhecem. Publicitário, e você? Eu sou... Eu sou produtor. Mas você... Mas você... Como que eu vou falar que ele é youtuber? Mas você... Você tem muitos amigos youtubers? Vou falar que ele é youtuber, talvez ele pode ser do meio, calma. Você tem muitos amigos youtubers? Que nojo. Meu filho, meu filho, tem alguém. Tem alguém se passando por mim, meu filho. Não acredita. Gente, olha, isso já é um aviso. Por quê? Tem um monte de gente que me manda print falando assim... Clébio, encontrei... Seu fake no Tinder. Gente, eu nunca estive no Tinder. Eu nunca usei Rode, nunca usei Brad. Nunca usei nenhum aplicativo, pra você ter noção. Eu já usei Tinder uma vez, quando eu morava lá no interior. Mas aqui em São Paulo, eu nunca usei. Então você viu aí, pronto, é fake. E eu não acredito. E assim, não é pra ser cuzona. Eu não falo... Ai, não, uso porque... Não. Se eu tivesse solteiro, eu usaria com toda certeza. Mas... Namoro desde que eu mudei pra São Paulo. Logo, nunca usei. Ai, o viadro responde. Que saco. Será que ele desconfiou? Só porque na hora que eu falei que ele era youtuber, ele é pra hora de responder. Será que eu estraguei com tudo? Eu estraguei com o vídeo inteiro. Ai, rapaz. Alguns momentos depois... Oi, 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 oi. O rei voltou, voltou, voltou. Voltou, sumido Youtuber? Sumiu, RS Ai, eu sou muito brega Sim, você tem canal? Você tem canal? Você tem canal, Joramim? Sumi não, haha Me deixou meia hora aqui, olha eu aqui Maná, manda foto de agora Você frequenta qual balada? Vou puxar outro assunto pra não ficar muito na cara Agora vem a pube de graça Ultimamente não tô indo muito não Ué, mas ele falou lá na frente que ia Gosto da Yacht Eu já fui muito lá Talvez eu te conheça De lá Mas você parece muito Um menino que Já vi na internet Deve ser gêmeos Pode ser de lá então Ué, por que? Você trabalha com internet Ai, não, se ele falar Que ele e o YouTube não dão socorro na cara dele Porque se eu usar a minha foto Não, tem um monte de fake que pega a minha foto e não bota meu nome Já fico pistola Já acho o filho da putagem Mas sem falar que Não, tô falando da balada Esse menino tá desconversando Ele fica desconversando pro meu lado Calma Pode ser que você me conheça da Yacht Não, tô falando da balada Mas eu nunca vi um irmão gêmeo na Yacht Você É aquele menino que falava de livros Livro? Vixe Olha lá, o bicho não fala nem que sim nem que não Ele tá querendo me tombar É Do canal do YouTube Não, eu nem vou responder Eu nem vou responder pra ele não ter outro chão do topo puxado Eu tenho que responder isso Tenho Mano, ele falou Ai, calma aí Como chama seu canal? Gente, se me verem Nos aplicativos não acreditam Eu não sou eu, gente Eu não sou eu Canal do Clébio Gente, o bicho não sabe nem o nome do meu canal Falou que é canal do Clébio Damas É muito paralelo Muito paralelo Inclusive, se você tá aí vendo Se inscreve aí debaixo Deixa o seu like nesse vídeo Se você gostou desse vídeo Se você tá gostando e quer mais vídeos como esse Deixa o like aí debaixo Se inscreve no canal Compartilha pros amigos Manda pro amigo lá que já fez um fake mail Ou que criou um fake já Fala, é feio isso Olha esse vídeo aí E bem, para de criar fake mail, pelo amor de Deus Não tem nada pra fazer, não Vai estudar Ah Já vi um vídeo seu sim Vídeo seu sim Mas você não namora? Ele curtiu ainda falando que eu Que 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 eu vi um vídeo dele Que cachorro Viu qual? Ai O seu último Se pá, nem ele sabe qual foi o último vídeo Sabe nem o nome do canal? Falou que é canal do Clébio Damas Ai gente, que ódio Legal Legal o quê? Vai sair hoje? Eu tô falando do canal Eu tô falando do canal Não, vou ficar vendo o YouTube Eu amo Você é amigo Do... Quem que eu sou amigo? Eu não sei de quem eu sou amigo Do... Põe na roda? Ninguém fala pedra, né? Põe na roda Mas ele não respondeu do namorado Sou sim Amo ele Vou perguntar de novo Mas você não namora? Ai Daqui a pouco o bicho nem sabe nem que eu namoro, né? Gente, isso é responsabilidade emocional Vocês ficam criando fake Se passando pelos outros Isso é feio Você tem que ter consciência do que faz pelos outros Imagina ele se arruma uma treta pra mim aqui? Eu, hein? Palhaçada Cara Ah Vou socar esse bicho Eu vou socar ele Vou mandar os pontos de derrogação Bom, namoro Mas eu tô no sigilo Gente Gente Não Ele Gente Gente, eu vou chorar Eu tô falando sério Olha isso que ele falou Ele falou Bem, eu falei Calma aí Mas você não namora? Ele falou Cara Bom, namoro Mas eu tô no sigilo Ele não sabe Mano Gente, olha aí Gente, para de criar fake dos outros Não é legal Olha aí Você acaba com o relacionamento de uma pessoa aqui Ai Nossa Posso confiar em você com M Confiar com M Eu era seu fã Tô decepcionado Pode ser Mas que isso agora, bebê? Gente, ele tá dando em cima de mim É Henrique O Cláudio quer te pegar Falar Não Eu respeito o seu namoro Meu filho Esse cara quer destruir com a minha vida Meu filho O que eu faço? Ele tem um bafo muito gostoso Eu também respeito, ué Tô vendo Nem fala pra ele Manda foto de agora Não, calma, calma Eu vou dar o troco Calma Eu tenho que perguntar coisa que ele não sabe Ele é de boas Relaxa Vou perguntar algo que ele não saiba Adoro Seus gatinhos Como eles chamam mesmo? Que lugar de São Paulo você é? Eu não vou responder ele Calma, eu quero que ele responde dos gatos Ele tá achando que eu tô caindo na dele Já até me Deu em cima de mim Foto de agora Eu quero do gato Responde do gato Ele não vai mandar foto, né? Sabe nem o nome do canal Vai saber o nome do gato Como assim foto de agora? Como chama seus gatinhos mesmo? Ele não responde Eu tenho que perguntar outra coisa Que não vai me responder Pera É... Doguinho e pelico Mano, ele falou que o gato é doguinho É pelico É pitulico Ah, agora eu entendi Lindos, né? Uhum Vou dar em cima dele Você também Tá onde agora? Gente, que ódio Que ódio Não mais que você Ai, ele quer muito te pegar Tô em casa E você? Manda foto de agora Foto de agora Tem como mandar foto no Tinder? Você não disse de onde é, neném Só de São Paulo, caralho No Tinder não dá Ai, que saco É... O que eu falo pra ele? Ué, você pode me ver no Insta Insta? Qual o seu Insta? Cara, você vai falar Arroba Clebuda Mas eu não achou o cúmulo É, gente Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ser blogueira? A vida da blogueira é difícil De qual lugar de São Paulo? Eu sou do... Jabaquara Jabaquara E você? Gente, eu acho que eu vou chorar Eu tô cansado dessa vida já Pertinho Eu nem moro perto do Jabaquara Eu moro no outro lado de Jabaquara Onde? Sou da Zona Sul Gente, eu não sou da Zona Sul Seus vídeos já foram melhores Preferia? Quando você falava de livros Volta a falar de livro Por favor E que tipo de livro você gosta? Ele mandou uma cara de safado Meu Deus, gente 50 tons de cinza E você? Ai, gente Eu já tô querendo chorar E o pior que não tem como mandar foto Porque a ideia desse vídeo Era quando eu falasse que eu era YouTube Mandar uma foto minha Mas agora não tem como mandar foto O que eu faço? GIF Tem como mandar GIF? Mas não dá pra mandar foto? Mandar o GIF da Rihanna Porque eu sou muito cool Eu não sei Eu não quero mais Acabou que a ideia Agora ele vai continuar achando Que eu quero ele Amo 50 tons Gosta de fazer pessoalmente? Esse é evangélica, eu Chocado Gente, o Kleber não é sadomasoquista, tá? Amigo, o que eu falo pra ele? Não tem como mandar foto? O que é de Watts? Manda o Watts Imagina, pessoal Manda Manda 40028922 Prefiro falar por aqui Insta Tem Me chama na DM Quero ver Quero ver se me chama na DM Eu não quero mais viver assim Se eu passar o Watts Você era um espalha? Não Pode confiar em mim Todos falam isso Inclusive uma vez eu fui passar o Watts Divulgaram Eu te vou trocar de número Gente É muito difícil É difícil gravar esse vídeo Porque tem que ficar esperando Pra escorrer Credo Calma, calma, calma Eu vou salvar Dotinho Pelo amor de Deus Priva o número do menino Que o menino é filho da... Mas vamos expor o menino, né? Calma Vou tirar o menino O que eu mando pra ele? Vou mandar um oi pra ele Oi Tudo bem? Oi Tudo bem, seu desgraçado Olha, já visualizou Mano, ele tá muito ativo Ele tá muito interessado em receber um nude Parece até eu Aqueles Quem é? Sou eu Do Tinder Tudo bem? Olha, teu cachorro tá bravo Ah sim, tudo Nossa, que seco Tô bem também Posso te ligar? Vou ligar por câmera Meu namorado tá aqui Que coisão, velho Não, vou ligar Mano, eu imagino se ele atende Ele não atende Vou mandar Manda foto dele Ele é tão lindo Imagina Meu namorado tá lá com ele agora Ele realmente tá lá Eu tô passando raiva Foi a pior ideia de vídeo da minha vida Manda foto de agora Vamos mandar uma figurinha Você tem figurinha? É boa Meu Deus, Henrique Que figurinha é essa? Cacacacacá Mandar um cacacá pra mostrar que eu sou simpático Meu suvaco tá suando Tá escorrendo aqui, ó Meu pito tá subindo Manda fogo Imagina que manda mesmo Imagina a pessoa vai lá e manda mesmo E acabou o vídeo Mano, o que tá acontecendo na minha vida? Mano Ele mandou o nude Mentira Eu tô chocado, eu tô chocado Eu tô jogando Gente, eu tô Eu tô aflito Ai, até bonito Eu tô jogando Que fã eu tô jogando, gente É o melhor vídeo da minha vida, eu tava aflito e não tô mais Totinho, priva isso, por favor Priva muito, não bota nem morrado Coloca um tampão Eu vou mandar um foguinho, um foguinho Esse vídeo foi longe demais Manda a sua agora Eu vou mandar uma foto minha Eu vou mandar uma foto minha assim, ó O que ele vai falar? Ih, o ponto é uma cação Eu vou mandar a outra Gente, eu tô muito nervoso com o ponto que esse vídeo chegou Gente, eu não mando mais nada Ele parou de responder Ele não tá recebendo nada, ele me bloqueou Olha, ele não tá nem recebendo Já era Gente, ele me bloqueou Meu Deus, então é isso, né, gente É esse vídeo chegou Eu vou receber uma nude pelo menos É esse Objetivo concluído Meu Deus, eu tô muito chocado Pior que eu conheci nem o nome do menino Já vi o peru dele, mas não vi a cara Mas, gente, a gente espera muito de ter gostado Não se esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Gente, eu tava odiando, eu tava fazendo raiva Mas agora viu o melhor vídeo da minha vida Então, gente, eu amei muito, muito, muito Espero que vocês tenham gostado também Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece de mandar pro amigo seu aí E também, mano, deixa outras ideias de vídeos Outras coisas que eu posso fazer aqui debaixo também Porque as coisas vão acontecendo do nada assim Eu vou parando, eu vou fazendo Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Compartilha com os amigos Deixa o like aí Beijão Até semana que vem que tem vídeo Toda terça, quinta e domingo Fechou? Valeu Valeu